Em que momento nós perdemos as estribeiras e deixamos nos contaminar por uma visão sessentista de que essas estatais têm que ser naturalmente encaradas como estatais ineficientes ou atrasadas? Elas não são isso. E se elas são, a culpa é nossa. Não é do governo tal, do governo A, do governo B. É nossa, como sociedade. A pergunta que eu faço quando eu vejo, por exemplo, alguém dizer, olha, a Petrobras está no dilema entre dar lucro e fazer política de Estado. Qual é o sentido dela ser estatal se não for fazer política de Estado? Se ela for para ser só da ocupacionista, só e somente só, acima de tudo, vende logo. Vende. Porque se você não puder parcialmente chegar para o seu acionista, eu simulo aqui rapidamente uma caricatura. Dizer, amigão, me desculpa, eu sou a melhor empresa para você ter investimento, porque eu sou super seguro, sou sócio do governo brasileiro, para você é sócio do governo brasileiro através de mim. Eu tenho, tinha, né, gasodutos e tal, terminais e parará, tenho uma situação hegemônica no país, como a Air France tem no aeroporto de Paris, como a TAP tem no aeroporto de Portugal, como todos os players que foram por algum momento ajudados pelo Estado, construíram uma base, uma estrutura num país, tem e mantém. No entanto, eu preciso, em alguns momentos, fazer equalização, não precisa estar longe dos preços internacionais, mas eu preciso fazer uma estabilização de preços aqui em prol da economia do meu país. Em prol, não é só do cidadão, não é sensível que o sujeito seja, não, cidadão não, não interessa o cidadão. Mas pense então no agro, pense na indústria, pense em qualquer coisa, na pesca, tudo isso é influenciado pelo preço do combustível. De que adiantou eu ter 60 anos de briga para conquistar a desficiência em petróleo, se eu chego hoje para a principalidade de importação? Eu acho que a gente tem um trabalho grande a fazer nesse período agora de discussão, e eu acho que a gente precisa fazer de fato essa reflexão. Não ver mais essas empresas e esse sistema que nós construímos com tanto esforço como inimigo. Ele não é inimigo do investidor. Eu vejo que a Petrobras e a Petrobras, inclusive, propus ao presidente Lula, agora, a fusão das duas empresas, falei nisso no Senado, e se puder, como me contado a importância de fazer isso, eu vou promover e ajudar nesse processo. Fundir as duas empresas estatais, como início, até mais fácil, não que seja fácil, mas até mais fácil fazer, desse outro processo que nós falamos aqui, que é super necessário, que é juntar a regulação também, juntar as agências e mais do que a estrutura, juntar o pensamento disso. Agora, tem uma terceira parte dessa história, que é a gente arrefecer um pouco os ânimos em relação a essa questão de ter que limitar as nossas empresas estatais. Vamos dar a ela força para fazer o que nós, o setor privado, não queremos fazer ou não podemos fazer. O país é grande, o país é cheio de mercados inviáveis, incipientes, cheio de novas fronteiras, tem transição energética pela frente, tem eletromobilidade pela frente, temos muitas coisas a fazer e essas empresas são muito importantes.